E tamo de volta com mais Total War Three Kingdoms. Cara, é o seguinte. O nosso inimigo, o Sanse, tá começando a expandir pra cá. O Sanquan e outro exército dele tão bem aqui. Eles tão tretando com o meu aliado aqui, que é burro e não sabe fazer um território decente. Eu tô pensando em convidar o velho, o Xixi, pra uma coalizão. Será que seria uma boa ideia? Eu acho que eu vou convidar o Xixi pra uma coalizão. Eu ia destruir ele. Mas se eu convidasse ele pra uma coalizão, será que não seria melhor? Aí a gente faz uma baita de uma aliança no sul. Talvez seja uma ideia melhor. E o Xixi tem vários filhos, né? Vamos vir aqui. Ah, Lubu não quer. Liu Yao não quer. Mas eu quero. Ah, não dá pra propor a votação. Os caras não gostam dele. Caramba. Distância. Ah, como ele tá muito longe, os caras não aceitam fazer aliança com ele. Ah, o Império Han. Será que o Império Han seria um bom aliado? Eu acho que o Império Han já era, né? Sequer tem... Ah, o Sal salva-salou o Império Han. Não tem como fazer aliança com ninguém aqui. Eu vou ter que destruir o velho, então. Eu vou ter que avançar aqui e destruir o Xixi. Xuxi. Ou poder destruir o San Kuan aqui e os exércitos do Sansei. Mas por enquanto não. Por enquanto vamos continuar com o nosso ataque aqui nas terras do Yuan Shao. Que nos causou um problema... Um probleminha no vídeo passado. Mas a gente já presenteou o Mestre Lubu com as terras danificadas aqui. Vamos avançar aqui. Eu não sabia que dava pra andar. Vamos avançar aqui. Vamos acabar com essa região aqui e tomar o Sul pra gente, né? Olha esse porto aqui, cara. Tem um exército até que bom aqui. Mas eu consigo vencer se eu... Se eu fizer um cerco aqui e lutar com o meu general sozinho. Eu consigo vencer o Sul. Deixa eu ver aqui. Tem nenhuma arma pra ele boa? Olha! Bota determinação nele. Eu queria uma arma que fosse realmente boa. Que desse pra ele um... Um bônus interessante. Minha comitiva. Esse acessório é bom, mas é só pra quem é superintendente, né? Acho que eu vou deixar nele porque dá bônus de renda e contentamento. Vamos passar o turno? Porque ninguém liga pra nós aqui. Eu acho que eu vou tomar esse arrozal aqui em cima e fazer o Yuan Shao vir pra cima de mim. Ou eu tomo a cidade dele, né? Vamos lá. Ok. Ah, eu gastei todo aquele dinheiro que a gente pegou construindo coisas no final do episódio passado. Então eu botei pra construir um monte de coisa com o dinheiro que a gente catou. Pra gente não ficar gastando coisa. População tá muito grande aqui. População crescendo prejudica a ordem pública, né? Acho que eu vou fazer um Paiol. Pronto. Paiol ajuda na comida. Ó, o Sansei tá tomando as terras daqui, cara. Eu vou ter que destruir o Sansei eventualmente. Eu não vou conseguir apenas destruir o velho aqui, o Xixi. Provavelmente eu vou ter que... Eu tô aqui pensando, será que eu devo atacar o Sansei agora? Maluco, o Sansei me prejudicou muito agora. Ele tá avançando pra cá. É uma oportunidade de eu tomar as terras do meu antigo aliado, né? Não seria uma oportunidade perfeita? Olha... Da Ningjuan, que é essa mulher aqui. Eu acho que é uma boa recrutar ela. Ah, por que eu não posso recrutar ela agora? Ela... Ela tá numa tarefa? Eu não tinha tirado ela? Ela tava voltando de uma tarefa. Ela não tava fazendo nada. Deixa eu ver uma parada aqui. O meu personagem precisa casar, né? Não tem a opção de buscar casamento, cara. Ai, desgraça. Dispensar do serviço, reconvocar. Dispensar, reconvocar. Exilar. Não tem como casar com essa mulher aqui não, cara. É, meu general tá ficando velho e logo, logo ele não vai ter como casar. Ainda bem que os filhos do meu irmão estão... Deixa eu ver aqui. Casar. Buscar cônjuge. Ah, eu posso casar ele com pessoas aqui, ó. Não tem nenhuma facção que tenha filho, cara. Deixa eu ver. Buscar cônjuge. Vamos buscar uma esposa pra ele. Pronto. Achou uma mulher aleatória. 28 aninho. Perfeito. Gastei uma grana. Beleza. O casamento arranjado aqui. Eu devia ter feito isso antes. Mas não pude. Ah, eu não vou bater no Sansei agora. Vamos vir aqui. Ah. Ahn... Eu vou ter que atacar o velho aqui. Declarar guerra contra o Xixi. No próximo turno... Sério que não dá pra tomar agora a cidade? Beleza. No próximo turno a gente toma a cidade dele aqui. E faz aquela brincadeirinha. Ahn... Deixa eu ver como é que tá a guarnição desse castelo aqui. E se bobear, eu não vou conseguir lutar contra esse exército grandão, não. Ih, dá sim. Vamos lá fazer um cerco aqui. Vitória pírrica? Não. Vamos lá. Arietezão. Torre zona de cerco. É nóis. Exigir rendição? Não. E eu vou atacar aqui em cima. Ahn... Deixa eu ver se vale a pena... Atacar o Arrozal ou a cidade do cara, né? Acho que o Arrozal é mais rápido. O Arrozal é tão rápido que vale mais a pena atacar ele primeiro. Vamos se aproximar aqui. Pronto, no próximo turno vai ser rápido. Você quer ver como é que o Yong Shao vai tomar essa cidade aqui do Lubu? Ai, droga, mano. Eu tenho certeza que ele vai só tomar a cidade. Vamos colocar a minha mulher... Num cargo aqui. Fica aqui na superintendência dessa cidade aqui, mulher. Na cidade antiga. Pronto. Agora a ordem pública vai melhorar pra caramba ali na cidade. Vamos só passar. Deixa eu ver um negócio no dinheiro. Ok. Vamos lá. Aham. Eita, mano. Olha isso. A bandida tá em guerra com todo mundo aqui. Por causa do suzerano dela. Vamos lá. Vamos tomar essa fazenda aqui. Vitória incontestável. Vou perder... Pouquíssimas pessoas. Batalha noturna ajuda. Vamos lá. Beleza. Fama e fortuna. Eu não vou entregar isso aqui pro Lubu. Ou eu entrego pro Lubu. Se eu entregar pra ele, eu vou ganhar muito dinheiro. Muito dinheiro. Acho que eu vou só ocupar... Essa terra. Vamos ocupar. Migrar? Não. Não vou migrar nada, não. Não vou migrar nada, não. Ignora. Se o Lubu continuar sendo... Nossa, olha quanto de terra que tem do Yuan Shao aqui em cima, cara. Pra gente tomar. Caramba, velho. Eu vou tomar todo o norte da China aqui. Por causa desse... Desse avanço que a gente fez aqui. Deixa eu ver se tem como trocar os machadeiros dela aqui. Talvez eu deva trocar os machadeiros dela por espadachins, mas não tem espadachim bom. Deixa eu ver a cavalaria desse cara aqui. Talvez eu deva trocar os machadeiros de repetição por flecha de fogo, né? Deixa eu ver aqui. Poder de projétil. Acho que eu vou trocar pelos arqueiros, cara. Arqueiro tem flecha de fogo, né? Arqueiro, bandido. Vai ser muito mais útil do que palestreiro de repetição. Upgrade no Paiol. Ordem pública. Aqui em Ruainan. Acho que eu vou fazer um mercado aqui. O Liu Bei vai ser um problema pra nós eventualmente. Mas eu prefiro não me preocupar com ele por enquanto. Derrota incontestável? Tu duvido, mano. Mata de fome. Derrota incontestável. Incontestável. Você tá louco? Aqui é papai, maluco. Aqui é papai. Esses aqui tão morrendo de fome aos pouquinhos. Eu não vou atacar agora, não. Continuo sempre. Tem uns caras que preferem morrer de fome do que aceitar a batalha, né? Olha só, resolveram nos atacar. Eu vou lutar contra esses caras, vamos lá. Eles têm bastante espada Shin. Mas eu consigo meter a porrada nesses espada Shin com os nossos... Com os nossos guerreiros aqui. Vamos salvar. Derrota incontestável. O jogo tá me subestimando, é? Aí, vamos lá. Eu vou deixar meu exército preparado aqui. E vou usar esse rio de vantagem aqui, né? Vamos proteger os balestreiros aqui, né? E eles vão trucidar os caras quando eles estiverem vindo pra cima. Enquanto isso, eu vou com o meu general. General! General! Não lutais sozinhos, general! Esse cara sozinho contra aquele exército vai ser uma coisa louca, né? Mas eu acho que a gente consegue. Deixa eles virem um pouco mais pra cá, pras árvores. Que eu vou pular pra cima deles. O problema é... São arqueiros, né? Arqueiros são fracos. Eu não preciso ter medo dos arqueiros. Eu só preciso atacar... Antes da gente perder vida, né? Vamos pra cima. Os espadachins são mais fracos do que os arqueiros. Aqui no... Quando a gente para pra ver a habilidade de cada um, né? Vamos lá. Vamos chargar aqui. Vamos ver o dano que vai dar. Ataca aqui. Passa pra cá. Boa! Ataca aqui pelas costas agora. Vamos fazer aquele estrago bonito aqui. É só não parar de andar. É só continuar. Corre, general. Corre. Tá morrendo pouco porque o general é comandante, né? Se ele fosse vanguarda, ele daria mais dano nos arqueiros. Bom, eles estão correndo, os arqueiros. Eles vão correr da gente. Eu só preciso fazer debandar um ou dois. Pra gente lidar com os espadachins no rio ali. Olha a IA, mano. A IA não sabe o que fazer. A IA não sabe se briga. Ela não sabe se atira na gente. A gente já tá sem fôlego de tanto cavalgar por aqui. Boa! Boa, fizemos debandar. O que eu vou fazer agora? Vem pra cá. Vamos correr pra cá. Senão a gente fica cansadão rápido. Vamos esconder no meio do mato aqui. Deixa os caras virem pra cima que a gente ganha isso aqui. Cansado, cansado. Eu vou me recuperar. Sem fôlego. Sem fôlego. Eu tô me recuperando aos poucos. Aquecido. Tá melhorando. Vamos vir pra cá. Agora eu tô disposto. GG. Não posso deixar meu general descansar, não. Meu range de crossbow é aqui. Eu vou acabar com os caras. Vou matar todo mundo. Vou matar o capitão de arqueiro pra diminuir a moral dos caras. E vou pegar os outros na porrada ali. Maluco. Boa. Fizemos fugir mais um. Eles vão chegando no range aqui. Eles vão tudo se ferrar, maluco. Eu ainda tô preocupado com os espadachins deles. Milícia de sabre nem tanto, mas... Infantaria de sabre vai dar problema. Toma. Vai tomar. Recua pra não apanhar. Complicado, cara. Vamos atacar aqui um pouquinho. Atropela, geral. Daqui a pouco ele chega no range dos crossbow e se ferram. Sai pra não ficar preso, general. 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 Vamos vim pra cá. Eu não sei se eu charge eles no rio ou se eu charge eles depois que eles entrarem no caminho das árvores aqui. Eles vão ficar tudo preso aqui, né? Eu queria que ele chegasse no range dos crossbow, mas por enquanto não. O general prendeu ali, cara. Vamos matar os arqueiros aqui. Pronto. Esses aqui que estão sozinhos agora. Rapaz, nunca foi tão fácil ganhar uma vitória dessas, hein? Eles estão tentando me pegar. Ainda bem que não tem lanceiro, cara. Venham. Venham me pegar aqui no meio das árvores, cruzões. Eu tô sem fôlego já. Vamos ficar aqui. Vou ficar esperando vocês virem aqui. Eles não vão vir, cara. Estão de sacanagem. É sério isso? Eu não quero me arriscar. Agora estão vindo, estão vindo. Vou ficar aqui. Deixa eles se aproximarem. Eu tô disposto. As flechadas vão voar agora. Flechadas voarão. Cabeças cairão. Eu vou mirar aqui. Não andem. Não quero que ninguém ande. Vamos vir pra cima aqui. Vem os lanceiros pra cá. Eu vou mirar nesse bololô aqui no meio. Vai pegar. Olha, esses caras aqui estão chargando com o machado. Tá meio que dando certo aqui. Boa. Tamo botando pra correr aqui. Aê, foi um. Caramba, que sorte, cara. Essa estratégia deu certo, hein. Os meus machadeiros estão trucidando os caras aqui no meio. Ó o banho de sangue, galera. Eles dão dano colateral, né? Então, tecnicamente, eles só conseguem lutar assim. Se eles forem em linha de frente. Senão eles dão dano nos amiguinhos. Boa. Cerca aqui. Boa. Ganhamos aqui. É nosso. Menos é mais, cara. Haha. Menos é mais, galera. Vamos vir pra cima. Caramba. Eu não vou nem trucidar a guarnição deles, porque ela é nossa agora, né? Aê. Reposição. Acho que renda é melhor, né? Fomos atacados pelo Zhang Yang. Vamos lá. Aê. Bom, eu vou emboscar eles aqui pelas costas e vou atacar pela colina. Será que eu consigo acabar com eles rápido com essa estratégia aqui? Olha os nossos arqueiros, mano. Tudo bandido, sujo. Fedeno. É assim que é um bom exército. Vamos lá. Ih, eles estão pra lá, cara. Ai, desgraça. Eles estão pra lá, filho da mãe, cara. Ah, vocês estão fodidos agora. Vou acabar com vocês. Vocês fizeram isso comigo, é? Vocês foram pro outro lado, é? Os caras estão vindo pra cima dos meus cavalos aqui. Esse pequeno... Ah lá. Recuaram. Recuaram, recuaram. Vamos pra cima, vamos pra cima. Duelo com... Não, você não vai duelar, não. Bloqueia. Vocês dois vão. Os outros, não. Vamos sair do hand dessas flechas aqui. Vamos ver se aceita duelar. Duela com a mulher ali. Flechada. Flechada envenenada. Sai do range dos cavalos. Pelo amor de Deus. Saia do range dos cavalos. Agora vai. Agora ataca aqui. Enquanto isso... Marcha aqui devagarzinho. Marcha devagar aqui também. Pra cá. Tá funcionando aqui. Mata esse maluco aqui. O duelo ali tá acabando também. Aqui a gente tá tomando muita flechada, cara. Vamos fazer o seguinte. Vocês vêm pra cá atacar ali. Ataca ali. Senão a gente vai perder aqui. Boa, recuo agora que o cara perdeu a mulher ali. A mulher morreu no duelo. O brother aqui, o general aqui vem pra cá. Mata esse cara aqui. Enlouqueceu total. Boa. Cavalaria corre pra cá. Cavalaria. Vamos meter flechada aqui. Boa. Deu certo. Vamos meter flechada nos caras lá do outro lado. Enquanto a gente dá emboscada nos malucos aqui. Pra cá, dá a volta. A cavalaria presa aqui tá morta. Não tem o que fazer nada não. Aqui já era. Vamos vir aqui pra baixo direto. Manda os arqueiros acabarem com os caras aqui. Pronto. Mete cavalo aqui. Acaba com esses malucos aqui. Não, caralho. Movi esse maluco aqui sem querer. Ataca aqui. Ataca aqui. Mete flechada aqui, ó. Queima a roupa. Uiyan Baihu. Atira, maluco. Não, bufla. Não é possível, cara. De vez em quando acontecem essas paradas aqui. Desativa o mod do grupo. Vamos lá. Vamos acabar com esses guardas lanceiros aqui. A gente matou todo mundo aqui. Acabou. Não sobrou mais nada aqui. Ele caiu do cavalo, meu general. Não. Então, em área. Agora. Pronto. GG, mano. Acabou. Beleza. Foi uma boa batalha. Os arqueiros fizeram uma diferença aqui nessa parte aqui. Foi bom ter recrutado mais arqueiros bandidos. Eles fizeram uma baita diferença aqui, maluco. Eles têm pouquíssima... Olha esse armadura insignificante. Não serve pra nada. Se não pra atirar as flechadinhas. Bandido não tem armadura nenhuma, cara. Ainda bem que a gente recrutou umas infantarias boas de não bandidos, né? Mata. Mata. Boa, morreu. GG. Aê. Olha, eu não vou matar essa mulher. Eu quero dinheiro. Reposição, 7% é muito bom. Vou pegar. Mateng fez paz com Liu Biao. Todo mundo fazendo paz com Liu Biao. A revolta dos turbantes amarelos foi instaurada. Eu vou ter problema com esses caras lá em cima. Lança de família. Olha só. É, eu parece que eu vou ter... Aliado move-se contra Lubu. Vai, cadê? Ah, Lubu se moveu contra um povoado. Nossa, eu tô viajando. Eu tinha mandado o Lubu atacar um povoado, né? Então, ele atacou o povoado que eu falei ali. Vamos dominar aqui o lugar. É nosso. Derrota acirrada, mano. Você tá de sacanagem comigo, cara? Derrota acirrada, cara? Derrota acirrada? Tá bom, vou matar de fome. Vou matar de fome mais um pouquinho. Caramba, derrota acirrada? Tá de sacanagem comigo, né? Derrota acirrada é foda, cara. Eu não sei se o Lubu vai atacar de verdade ou se o jogo só avisou de sacanagem. Vamos tomar aqui vitória acirrada. Olha isso, cara. Eu acho que vale a pena auto-resolver. Sinceramente. Vamos lá. Caramba, os dois machadeiros aqui. Beleza, tem problema não. Espoliar é ocupar. Espoliar é ocupar, mano. Eu quero grana. Superintendência nossa. Aqui é bandido, maluco. Bandido ocupa. Renda de polvoado pilhado. Isso é bom. Mas é só quando ele comanda. Eu vou pegar isso aqui. Vingança. Permite assustar. O cara assusta agora os outros com as habilidades dele. O que foi destruído aqui pra eu ver? Meu. Meu. Vou ter que reparar tudo. Vou ter que mudar tudo aqui. Comerciante de alimento é bom. Oficina. Demolir. Mercado de pesca. É bom. Armazenamento e produção. Demolir também. Vou deixar. Os outros eu vou deixar. Mas isso aqui. O Zhang Yang tem mais terra pra cá, cara. Eu vou ter... Eu vou ter como expandir infinitamente pro lado ali. Pronto. Vamos botar os caras pra recuperar aqui. Então tá. Essa fazendinha aqui é nossa. Mas pra onde eu vou? O Lubu vai pra cá? Eu quero que ele vá pra cá. Vamos vir pra essa fazenda aqui. Ou esse outro arrozal aqui. Eu tô em dúvida agora. Ahn... 195 de 300 de prestígio. Rapaz. Tomar a cidade seria mais inteligente, né? Acabar com todo esse lado aqui do Yuan Shao. Será que o Lubu vai atacar ou não? Porra, Lubu. Vamos vir pra cá. Não tem nenhum exército nessa cidade aqui. Vai ser ela meu próximo alvo. Daí essa província inteira é minha. Beleza. Olha as escolhas que eu tô tendo que fazer. Porque o Lubu não anda. Danificar. Ué. Eu vou consertar. Pronto. Mil e pouco. Tá quase chegando no limite de população aqui. Eu tô com tanta grana. Acho que eu vou chamar mais um exército. O Sanse tá avançando aqui. Tá destruindo o território do meu aliado. Vai ser difícil destruir o Sanse. Do jeito que tá aqui. E ele ainda é aliado do Salsal, pelo que eu tô vendo. Deixa eu ver. Ele ainda é aliado do Salsal. Desgraça. Ele tem poucas províncias. Eu poderia destruir ele rápido. Mas não seria uma boa ideia. O Salsal tem pacto de não agressão comigo. Se eu declarasse guerra contra o Sanse. Só contra o Sanse. Eu posso envolver todos os meus aliados no processo. Aí é complicado. Será que o Liu Biao aceita fazer parte da nossa coalizão? Ninguém gosta dele. Eu posso até propor o voto. Mas todo mundo odeia o Liu Biao. Ah, droga. Eu tô naquela... Eu tô meio que... Só com gente ruim aqui desse lado do mapa. Esse lado do mapa só tem gente escrota. É que eu vou ter que eventualmente brigar. Vamos lá. População, não. Eu já tô prejudicado por isso. Renda de criminalidade é bom. Arqueiro montado seria interessante, não seria? Seria uma parada maneira. Mas eu acho que eu prefiro pegar isso aqui. Que eu libero... Cavalaria de espadachim de Jean. Ou... Não. Tem uma cavalaria muito mais forte. Nobreza virtuosa. Vou pegar essa daqui. Oito turnos pra liberar. São aquelas cavalarias lendárias de... De facção, né? Vou ter que dar upgrade de novo aqui. Vou ficar com menos comida. Mas é importante pra manter a ordem pública. E vamos passar o turninho de novo. Até poder atacar esse lugar aqui com folga. Aê! Resolveram me atacar de novo. Os soldados do... Da guarnição aqui. Acho que dessa vez é nosso, galera. Vamos lá. Dessa vez eu acabo com eles. Aê! Vamos lá de novo. Vai acontecer de novo. Vai acontecer de novo aquela brincadeira. Talvez seria melhor deixar se aproximar do rio. Acho que não, né? Vamos ir pra cima. Os arqueiros não vão atirar na gente. A gente consegue revidar... Revidar não, né? Defender projétil. Então eles nunca vão atirar em nós. Stupid archers! Vamos lá. O legal é que é no mesmo mapa, né? O legal é que é isso. Vai morrer tudo. O foda de fazer essa estratégia... Vamos fazer o seguinte, né? Vamos fazer o seguinte. Vamos aproximar nosso exército daqui. Porque o foda de fazer essa estratégia... É que eles não lutam, né? E aí, depois que acaba a luta aqui... Os inimigos, eles saem do combate... Com mais vida. Porque ao invés de morrer, eles recuaram, né? E eu quero matá-los. Eu não quero que eles recuem. Vai morrer tudo. Hum, esse era o capitão. Morreu o capitão. Pô, não morreu não? Acaba com eles. Já tô ficando cansado já. Não, não tô aquecido ainda. Esses aqui tão vindo pra cima da gente. Vamos pegar eles. Não vamos deixar chegar. Boa. Já recua, maluco. Já vai embora. Já vacila, já vaza. Já botamos pra ir embora ali. Deixa eu mandar esses lanceiros aqui na direção. Beleza. Esses aqui vão morrer. Toma, flechada na fuça. Ha, ha, ha. Dá aquele charge bonito aqui. Nossa, maluco. Olha esse charge, cara. Humiliation. Eu vou mirar com os crossbones nessa direção aqui pra pegar esses caras aqui. Charge aqui no meio. Mata todo mundo aqui. Acho que acabou, né? Agora a gente toma o... O assentamento. É nosso. GG, maluco. Esses últimos que sobraram aqui eu vou matar. Pra não sobrar muita gente, não. Aqui tem 23, aqui tem 7, aqui tem 19 arqueiros. Eu vou acabar com essa infantaria de sabre aqui, que era a mais forte, e depois vou atrás dos caras ali em cima, dos arqueiros. Agora o problema, como a gente levou muito tempo pra tomar o lugar, será que dá pra segurar esse lugar? Como o nosso? Vou ter que montar um exército grande. 21, 12. Beleza, acabamos com os caras aqui, não tem mais nada. Com isso, a gente toma o porto. Eu vou pegar a reposição, hein? Olha lá, Mateng contra os turbantes amarelos. Liu Bial morreu. Ih, Liu Bial e Liu Bial se confederaram? Como assim? Ih... Agora é todo mundo vassalo do... Do Sao Sao? Quer dizer, do Yuan Shao? Ferrou. Um trabalho de grande qualidade... Ou... Eu vou querer um trabalho de grande qualidade. Como o prêmio do Lubu aqui. Eu queria um cavalo, né? É um cavalo... Não, não é um cavalinho. Eu queria um cavalinho. Vamos lá. O território do Karo tá ficando cada vez menor aqui. O Sansei tá crescendo por esse território aqui. Eu vou ter que definitivamente destruir o Sansei. O Sul vai ter que ser inteiro, meu. Eu não vou poder ser bonzinho com ninguém. Olha isso aqui, mano. Esse filho da mãe aqui. Tá, eu posso ir ali pra cima? Acho que não, né? Vamos vir pra cá. Ou a gente faz emboscada, hein? Deixa eu ver. Essa cidade tem uma guarnição medíocre. O exército do cara é até que bom. Eu definitivamente tenho que lutar contra o exército dele. Mas eu tenho medo de ter outro exército do cara ali. Vamos vir pra cá pro mato. Vamos fazer uma emboscada. Talvez ele passe por aqui. Talvez, assim, é um talvez muito... Por favor, passe por aqui pra eu te matar. Vamos lá. Bandidos. E vamos fazer aqui... Paiol pra melhorar a ordem pública. O que esse cara tá fazendo aqui? Esse turbante amarelo. Vaza, maluco. Morre. Sai do meu território, cabeça bugada. Spoiler pra andar mais um pouquinho. O negócio é o seguinte. Não dá pra tomar essa fazenda aqui do Yuan Shao, né? O próximo turno vai dar. Vou vir pra cá. Próximo turno eu posso tomar aquela fazenda ali pra mim. Eu deveria usar infantarias de Ji no lugar desses caras aqui. Acho que não. Esses caras são muito fortes. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ocupar aqui. O Xixi nem liga pro porto, né? É meu. Vitória incontestável. Pena que vai ser uma... Eu tive um pouquinho de perda, né? Mas é meu. Ocupa. Não vou nem espoliar. Porque eu não quero ter que reconstruir nada. Ah lá. O maluco felizão. O pano de nível. Esse cara tá que nível, cara? Vai pro nível 7 agora. Maluco forte. Ahn... Vamos pegar... Dano perfurante. Corpo a corpo. O cara com o maior sorrisão na cara depois de exterminar os inimigos. Ahn... Eu queria... Eu queria, sinceramente, um campeão. Mas eu vou ter que recrutar a menina aqui. Ou essa mulher aqui, mulher do... Do meu personagem, ela tem uma boa relação com ele? Vou recrutar ela, então. É barato. E a gente vai conseguir fazer um exército bacana com ela aqui. Deixa eu pensar aqui. Ela pode até ter uns cavalinhos, ó. Hum... Talvez eu recrute... Três desse cara. E três cavalinhos? Pronto. Três cavalinhos tá ótimo. Cavalinhos vão ajudar a gente a enfrentar arqueiros e outro tipo de babaquice que pode aparecer no caminho. Vou dar pra ela uma arma... Putz, ela não tem arma boa, cara. Vou dar pra ela uma armadura boa. Pronto. Aê! Amarra o cabelo aí, mulher, pra não morrer. Hum... Pronto. Bota isso aqui nela, que ela é intendente de um lugar. Então ela precisa desse negócio aqui. Hum... Tem coisas aqui que vão ajudar. Acho que eu vou dar só isso aqui pra ela mesmo. E vou dar pra ela um título, né? Já que ela é mulher do meu personagem... E eu vou dar pra ela um título bom, pra ela não morrer. Deixa eu ver. Um título... Tem que ser um título que deixa ela mais forte. Hum... Deixa eu ver. Permite repelir... Investida... Hum... Não... Isso aqui é coisa de ladrão. Hum... Generais que apoiam o Estado... Pacificador do Sul... Isso aqui é um título bom. Hum... Aqui, ó. Menos desejo por gabinete. A comitiva dela ganha mais armadura. A general de ferro. Pronto. General de ferro, perfeito. Isso aqui vai dar pra ela... Conhecimento, perspicácia... Mais armadura pra todo mundo. Como o bandido tem pouca armadura, né? Talvez mais armadura seria bom. E esse lado é nosso. A ordem pública tá diminuindo por causa de população. É foda. Hum... Deixa eu ver... Aqui tá indo bem. Por que eu deveria me preocupar com a ordem pública desse lugar? Eu vou reconstruir coisa aqui. Aqui em Amping eu vou fazer... Acho que tá na hora de fazer acampamento preparatório, né? Ou não. Eu vou fazer terreno de agrupamento... Pra eu poder ficar vindo pra cá depois de lutar. Pra eu poder ter mais reposição. Ahn... Talvez eu deva tomar aquele arrozal ali... No próximo turno? Acho que eu vou encerrar por aqui, galera. No próximo vídeo a gente vai tá destruindo... As terras do Yuan Shao. O Lubu nos enganou, cara. Eu falei pro Lubu atacar aqui em cima... Ele simplesmente não atacou. Estranho, né? Deixa eu ver aqui. Ele tá com... Ele tá com a... O lugar marcado aqui pra atacar na... Na coordenação de guerra, ó. Aproximar-se do alvo. Mas ele não ataca. O Lubu é um verme. O Lubu não devia tá na coalizão. Acho que eu... Eu só não expulso ele porque... Eu não vou ter peito pra destruir o Lubu tão cedo assim. Ahn... O Sal-Sal, será que ele aceita fazer coalizão com a gente? Nem ferrando, cara. Acho que eu vou encerrar por aqui, galera. No próximo episódio a gente continua a nossa destruição. E provavelmente planeja uma guerra contra o Sansei. Eu acho que vai ser... O caso vai ser que a gente vai ter que lutar contra ele. Fui!